Uma enxurrada de água barrenta na rua do Corte Mole. Esse desperdício de água que você está vendo aí é perto da estação do metrô Alto do Céu, que fica no bairro de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Veja que a água jorra com muita força, um piso inclusive cedeu e o volume de água foi todo para a parede de uma casa. Veja que dor de cabeça para os moradores daí. E segundo os telespectadores que mandaram esse vídeo para o nosso WhatsApp, esse problema já está ocorrendo desde a quinta-feira passada. E desde então, eles têm tentado entrar em contato com a Compesa, mas até agora esse desperdício continua no meio da rua. Nenhum retorno. Então procuramos a Compesa para cobrar a reclamação dos moradores aí da rua do Corte Mole, Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. A Compesa afirmou que mandou uma equipe ao local, avaliou os danos na tubulação e a companhia assegurou para a nossa produção de jornalismo que o reparo será realizado amanhã. Só não foi informado se foi desligada aí a água. O prejuízo ainda continua para os moradores, certamente, porque se desligou a água para evitar esse desperdício, o povo está sem água nas torneiras ainda. Então a gente continua acompanhando, continua de olho. A Compesa deu um prazo de até amanhã para resolver esse problema. Se você tem uma reclamação da sua comunidade, mande para a gente, entre em contato com a nossa produção pelo WhatsApp da Tribuna. 97307-1315. Aqui você participa. Mas o primeiro passo a 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 passo